Fala galera, beleza? Nós estamos aqui com o Peterson da Maguire's. A gente está no terceiro passo que é o polimento e o lustro e esse vídeo é exatamente para você que não tem uma rota orbital, é um robista e quer fazer esse processo em casa. Então a Maguire's tem uma solução para você. Bom pessoal, nós temos aqui o polidor e o lustrador, que são esses dois produtos, então para você fazer manualmente. Então esse aqui é o Ultimate Cupound, é um polidor, você vai usar um aplicador de microfibra desse, vai agitar o produto antes, colocar aqui um pouco e vai fazer o processo de polimento, certo? Colocando um pouco de pressão na peça, peça por pé, sempre na sombra, chapa fria. Então você vai aplicar o polidor, depois você vai remover com a faneia de microfibra e depois você em seguida vai passar o lustrador, mesma coisa, um pouquinho de pressão e remove com a faneia de microfibra, tudo manualmente. Não precisa você ter uma rota orbital ou você ter uma politriz, enfim, isso aqui você faz manualmente, bem simples, bem fácil. Assim, qual que é a função do polidor e qual a função do lustrador? Muita gente tem essa dúvida e acaba confundindo os dois produtos. Legal, bom, polidor, a função do polidor ele vai tirar micro riscos, defeitos que tem na pintura, tá? E vai dar a intensidade de brilho, vai começar a puxar o brilho. O lustrador, ele vai tirar micro riscos, que às vezes até o olho nuente não consegue enxergar, vai dar a intensidade de brilho também e vai dar a proteção também, vai fazer uma camada de proteção. Pra o que? Vai preparar a peça pra você receber a proteção, que nós vamos falar nos próximos vídeos, que são a cera, tá? Então essa é a função do lustrador. Esses dois produtos, além de poder utilizar manualmente, a pessoa que tem uma rota orbital, que usa pra aplicar a cera, por exemplo, poderia utilizar eles também ou teria que comprar o microfiber system? Não, é tranquilo. Também pode estar utilizando, fazendo na rota orbital, porém, você pode estar utilizando também nas boinas de microfibre. Então, esse produto com essa boina e esse produto com essa boina também. Então é bem simples de estar utilizando com a máquina, no caso aí, se você tem a rota orbital, certo? Os dois produtos aqui. Show! Manual ou com a máquina? Esse processo pode ser feito no carro inteiro, né? Pra ser feito localizado, assim, todo o carro, né? Todo o carro. Sempre termina uma peça pra fazer outra e, igual eu falei, sempre na sombra, chapa fria aí, peça por peça. Legal. Vamos mostrar então pro pessoal como é que funciona? Vamos mostrar, vamos pra prática. E um pedaço do carro e a diferença ali que dá com esses dois produtos. Agora, vamos lá. Vamos pra prática que eu vou estar levando pra vocês e eu vou fazer no carro agora, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos pra prática. Vamos fazer o polimento e lustro manualmente. Então, estamos com polidor e lustrador, tá? Vamos lá. Então, sempre antes de começar, eu tenho que dar uma agitada bem no produto aqui. Vou colocar um pouquinho no aplicador aqui, tá? E vamos estar aplicando aqui na peça. Então, eu ponho um pouquinho de pressão, vou espalhando ele, tá? Eu não preciso, pessoal, querer tirar todo o produto. Eu posso deixar um pouco do produto aqui, esse excesso. Vocês viram que ficou preto aqui, tá? E agora eu vou estar removendo o excesso aqui com a franela de microfibra. Tirei o excesso, mas vamos pro próximo passo, que é o lustrador, tá? Então, tá aqui o lustrador. Mesma coisa. Agito bem o produto. Coloco um pouco do produto. mesmo. Mesma coisa também, dou uma espalhada aqui. Põe um pouquinho de pressão. E mesma coisa também. Se sair um pouco de contaminações aqui, eu vou estar removendo o excesso com a franela de microfibra. E aí tá feito, polido e lustrado. Tá aqui os dois produtos. Os dois aplicadores. Feito polimento e lustro manualmente. Bom, galera, é isso aí. Essa é a solução que a Maguire tem. Pra você que é robista, que não tem as máquinas em casa e o equipamento, pode fazer o polimento e o lustro manualmente. Utilizando esses dois produtos e o aplicador de microfibra, tá? Esse aí é vendido com duas unidades. Então, você usa cada uma pra um produto e elas são laváveis, né? Sim, laváveis bem tranquilo. Só lavar com o shampoo pra carro mesmo, pH neutro. E você vai ter ela com um bom tempo, porque ela é bem dura, dura bastante. E assim, Pedro, quem é o profissional dessa linha de polimento? A Maguire tem uma solução também? Sim, sim. Temos uma solução também pra você que é profissional. Nós temos esses dois produtos aqui, tá? Que é o M100, que é um polidor aí de nanotecnologia. É um produto que ele faz duas funções em um só. Ele faz corte e refino e esse aqui lustro, tá? Então, só trocar as boinas aí e tá utilizando os dois produtos. Produtos pro profissional aí, pro deter, pro polidor, pro cara da oficina. Isso aqui bate em todas as pontas aí do profissional aí que tá fazendo o trabalho aí. Desde uma repintura até um detalhamento. Legal? Então, temos a solução também. Vamos tá falando no próximo vídeo aí pra vocês sobre essas duas... Dois produtos aí sobre essa solução aí também. Legal. Vou deixar aqui o link pra vocês desses produtos, tá? Só clicar aqui em cima você que é profissional, beleza? Então, se a gente te ajudou nesse vídeo, galera, deixe o seu curtir. Se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em responder. Valeu, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.